Oi galera, se liga na quantidade de água O tanto que a água subiu nesse período de chuvas no Rio Grande 8.52 O tanto que a água subiu no Rio Grande O que a água subiu no Rio Grande O tanto que a água subiu no Rio Grande O 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 que a água subiu no Rio Grande Vamos lá.